Fruta, verdura, olha as moscas aí, lugar pra descer, condição que eles vivem aqui na beira do rio, que é uma condição mais... O Silêncio pode entrar filmando aqui, o cara tá fazendo ali, tem uma bebida com cannabis, esse cara vai ver um monstro comendo. Olha aqui ó, preço que deu, sempre tem alguma armadilha, meio do caminho, que vai te levar pra um lugar estranho, vai comer o teu rabo, que é Whey. Vou comer agora algumas coisas, passar aqui no caixa, só mais um vídeo começando, estamos aqui num lugar diferente, vamos pegar aqui esse barquinho aqui, vamos passear por aí, lugar aqui diferenciado, não sei pra onde a gente vai, mas vamos rodar por aqui, por esses barcos aqui ó, andando por aqui, e parar nos lugares, vamos ver se a gente come alguma coisa, e vamos lá. Olha, a gente acabou de entrar no barco aqui, acabamos de sair. O preço mais ou menos que você está dando nesse barquinho aqui é 100 bar por pessoa, que está uns 15 reais mais ou menos. E aqui tem várias coisas aqui do lado, que você vai parando, né, eles vão oferecer coisa pra vender, coisa pra comer, e geralmente esses barcos aqui ó, eles enchem, né, só que o nosso tá só gente aqui, não tem ninguém. Então, talvez lá pra frente entre mais gente, né, mas por enquanto tá vazio. Olha aqui ó, já tem as coisas pra vender aqui ó, nos outros barquinhos, fruta, verdura, e... Você parar aqui o... o cara dá uma pausa no barco pra você comprar, né, caso você queira. Então ó, tem essas feirinhas aqui pra descer e comer as coisas. A gente, eu não sei se eu vou comer alguma coisa aqui ou não, mas vamos mostrar aí o que que vai ter. Estamos aqui na nossa lancha, chegou a gente aqui no nosso barco também, e... Começou o passeio, né, então... Tem as coisas aqui, mercado do lado, vamos lá ver o que que a gente vai ver hoje, se vai ter algo diferente. Olha aqui essa senhorinha, deve ter, sei lá, seus 70 anos, essa mulher. Acho que nessa região aqui, onde tem o povo que vive... Aqueles asiáticos que vivem mais de 100 anos, deve ser por aqui ó, vivem nessas casinhas, sossegado. Muita gente pode olhar e ver a condição que eles vivem aqui na beira do rio, que é uma condição mais... mais simples, né, mais pobre, digamos assim. Mas, eu não acho que esse povo é infeliz não, sério mesmo. Depois de ter conhecido lá o tailandês que fala português, que gravou os vídeos com a gente, que é... ele falando que o pessoal se contenta com bem pouco aqui, né, e fica feliz com o básico. Então, às vezes, tá bom a gente pensar, será que o povo realmente tá infeliz com a vida que tem? A gente chegou aqui no lugar pra descer. Parece que a gente vai ficar 20 minutos aqui no... Não sei o que é isso aqui, não. Mas... Ó, 20 minutos aqui, vambora. Esperar aqui. Vai lá, negra. Ok, ok. A gente teceu aqui, mas tem tipo uma... uma feirinha que não tem nada, vai. Nada assim demais do que a gente tá acostumado a ver na cidade, né. Então... Meio sem graça, vai. Falar a verdade, não... Não tem nada diferenciado até então. Ah, aqui é o... Um templo que tem aqui, né, onde a gente desceu. Vamos entrar aqui pra ver, né, como que é. Eu não costumo muito ir em templo. Então, você tem que tirar o sapato aqui. Vamos tirar e vamos entrar. O Silêncio pode entrar filmando aqui. Geralmente, quando eu venho em um ambiente muito... Que é mais religioso, assim, eu fico meio com... Com receio, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. Tipo, de entrar filmando, de entrar mal vestido. Por exemplo, eu tô de bermuda. Não sei. Não tem nada a ver. Aí, tô filmando. Ah, aqui tem um monge. Aqui na Tailândia, eles veem os monges, tipo, como se fosse um intermediário. Entre a gente aqui da Terra e o suposto deus deles, né. Isso é o que eu aprendi com um tailandês que fala português. Ele tava me explicando. É, pessoal. Aí, irmão, agora fudeu. Nosso barco lotou, ó. O povo aqui na frente, o povo atrás. Vamos continuar aqui o passeio. Olha essa casinha aqui, caindo uns pedaços já de madeira. E é aqui na beira do rio. Tinha uma mulher ali dentro. Não sei se deu pra ver no vídeo. Então, tem gente que mora aqui. A gente desceu em outro lugar aqui. Eu não sei o que que é. Se é restaurante isso aqui. Vamos ir andando aqui, seguindo o fluxo. Ver o que que tem. Ó, tem um cafezinho aqui. Eu acho que eu vou pegar, hein. Vamos conhecer aqui, pessoal. Aqui no meio do rio aqui, da água. Hello. Pessoal, aqui é muito simpático. Às vezes passava uns barquinhos ali com o pessoal local, né. Dando tchau pra gente. Ó, a comida. Interessante, né. Eu quando venho nesses lugares assim que tem muita gente que vive de uma forma diferente, eu fico pensando muito... Tipo assim, como tem pessoas, né, que vivem de uma maneira totalmente que a gente às vezes não imagina. E que muitas vezes são felizes, né. Às vezes mais felizes que a gente até. E aí, nega. Oi. O que que você tá achando do lugar? Quente. Muito legal. Quente? É. É, porque é muito calor, pessoal. Vai vir pra cá, você não gosta de calor, nem vem. Aqui, ó. Os fomelhos ficam aqui, ó. Com a mãe, com a... Acho que é mãe, né. Com a criancinha. Bonitinho. E vamos pegar um cafezinho ali. Porque... Eu só funciono com o meu cafezinho. Acabei de pedir aqui o café. O cara tá fazendo ali. Coando. Bora sentar aqui. Terminou agora o passeio desse barquinho. A gente desceu aqui mesmo, onde tem a feira, onde tem as coisas. E... Bora subir aqui. Chegamos aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui. Aí, aqui é, mano. É comida. Eu já mostrei isso aqui. Olha as moscas aí. Não sei se deu pra ver. Esquisito. Fruta. A ceirinha aqui é bem típica aqui, hein. Em todo lugar tem. Até aqui no passeio que a gente fez. Limonada. Vamos ver aqui, ó. Aqui é uma bebida com cannabis. Lotado, hein. Você vê que tem bastante turista aqui, ó. Os povos aqui é tudo gringo. A gente saiu aqui do lugar. Vamos pegar aqui a moto e vamos pra... Outro lugar. Eu acho que a gente vai numa churrascaria agora. Comer picanha. Picanha. Algo que não é comum vocês verem aqui. Mas a gente descobriu um lugar bom. Eu vou mostrar pra vocês como que é uma churrascaria aqui. Estamos chegando aqui, ó. Na churrascaria. Vamos comer pra caramba. Chega um pouco dessas comidas aqui. Irmão, eu quero comer carne. Aí tem gente que vai falar... Ah, veio do Brasil pra comer... Carne. Hello. Hello. Ele se acolhe de novo. Sorry, meu amor. Ai, o cara falou que tava fechado. Ontem a gente veio aqui à noite, tava fechado. Aqui. 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 Comer aqui, ó. Comer aqui. Pessoal. Vai ter gente que vai falar... Ah, fui do Brasil pra comer carne. Coisa que tem no Brasil. A gente já tá rodando a Ásia há seis meses. Eu não aguento mais as comidas daqui. Eu quero comer carne mesmo. Quero comer comida do Brasil. Então, vou mostrar pra vocês aqui. E depois vou mostrar quanto que é comer um churrasco aqui, né? Porque uma hora você vai sentir falta quando você vier pra cá. O buffet aqui não é aquela coisa igual no Brasil em alguns lugares, né? Mas é bom. Ó, pão de queijo. Thank you. Pão de queijo. Tem os molhos aqui. Não é aquela coisa regada, mas... A gente tá na Tailândia, lembrem disso. Não é comida típica daqui, né? Então tá ótimo. E o mais importante é que tem a carne, a picanha. Olha só, pessoal. A gente já tá comendo pra caramba e, ó... Esse cara vai ver um monstro comendo. Irmão, vou dar um prejuízo aqui. Essa negra também, ó. Ela já comeu pra caramba. Bota aí pra mim, por favor. A gente gosta dos pedaços mais cruzão mesmo. Com sangue. Tá bom? Os caras quando vê que eu não paro de comer. Eles vão ficar chateados. Igual da outra vez. A gente veio uma outra vez aqui. Com um grupo aí de brasileiros. Comendo, comendo, comendo. Não parava. Aí o cara já tava olhando assim, meio... Falando, porra. Esse cara não... Pô, esse cara não para. Eles falaram que é duas horas só pra comer. Então, tô aproveitando bastante. Outra vez que eu vim aqui eu nem filmei. Hoje eu tô mostrando aqui pra vocês. Vou mostrar quanto que deu a conta no final. Olha aqui, ó. O preço que deu. 1.777 bar. Não é caro, pessoal. Vou deixar o preço aí na tela. Thank you. A gente pediu duas Coca-Cola, um suco e os dois rodízios. Eu não achei caro. No Brasil paga isso mais ou menos, dependendo de onde você estiver. Tem um lugar que é até mais caro, outros mais baratos. Só que no Brasil é um pouquinho melhor que aqui, né? Mas lembrando, você tá na Ásia. Aqui o pessoal não come muita carne. Então, pra quem tá sem comer carne, tá uma maravilha. Tá perfeito. Aí, depois daquela comilança toda na churrascaria, a gente foi pra casa, dormiu pra caramba. E agora são duas horas da manhã. A gente tá dando um rolê de moto aqui pela rua. E a gente vai no mercado. Olha a hora que é. Olha a rua que a gente tá aqui. Olha o tanto de cachorro de rua nessa rua. O pessoal pergunta se aqui é perigoso, se não é, se é um lugar seguro. A gente tá nas ruasinhas bem de dentro, né? Um pouco movimentada. E aqui é um lugar seguro, assim. Não precisa se preocupar com assalto, roubo, violência, assim, de forma geral, né? Então, a gente anda bem tranquilo aqui. E é uma das coisas que eu mais gosto. Eu não gosto de sair, assim, com medo nos lugares, igual a gente sair no Brasil. No Brasil a gente nem ia tá dando esse rolê, não. Tipo, esse horário da noite, andando de moto, assim, à toa. E aqui a gente vai, entendeu? Sai às vezes, não sabe pra onde vai. De madrugada. E a gente tá nas ruazinhas aqui, nos becos estranhos. Mas é tranquilo. Aqui não precisa se preocupar, não. Então, muita gente... É que o pessoal assiste muito filme, né? E acha que tudo, nossa, sempre tem alguma armadilha que você vai cair. E que, porra, vai aparecer um cara no meio do caminho, que vai te levar pra um lugar estranho, vai comer o teu rabo. Não, mano, não é assim. O mundo não é assim. O mundo tem mais pessoas boas do que ruins. Não tô falando que você tem que ficar desligado pras coisas, não. Você tem que tá esperto. Mas também não é igual nos filmes que vocês assistem aí, que, porra, sempre acontece uma merda e... Sempre tem uma armadilha pro cara. A gente chegou aqui, ó. Um mercado aqui 24 horas. Aqui em Bangkok tem bastante mercado. Bastante coisa 24 horas, na verdade. Tem até restaurante. Mas a gente tá... A gente quis vir no mercado. Comprar umas coisinhas pra ficar em casa, né? A gente geralmente vai dormir bem tarde, né? Então, lá pras 5 da manhã que a gente vai dormir. Então, assim, acontece que... Às vezes a gente sai de madrugada, dá uma volta, né? E que nem eu falei antes... É... No Brasil... No Brasil... A porta não queria abrir. No Brasil, talvez a gente não ia tá dando essa volta, esse horário à toa, assim. Mas... Não que o Brasil seja ruim, mas é perigoso, né? Eu não gosto de estar falando mal do Brasil. Eu gosto do Brasil, né? Apesar eu sei que tem muita gente que quando sai do Brasil só fala mal. Não, o Brasil tem umas coisas boas, né? Mas esse negócio da violência, isso aí é um fato. Não é nem opinião. Todo mundo que mora no Brasil, principalmente nas capitais, mano, sabe disso, entendeu? Lógico, sempre tem as exceções. O cara que mora... Fala, ah, eu moro no meio do mato. No interior, não sei de onde. E aqui não tem violência. Beleza, mano. Mas você mora no mato. Entendeu? Eu tô falando de cidade grande, capital, onde tem movimento, onde tem as coisas. Geralmente você sai, assim, dando bobeira. Você é assaltado, você é roubado. E às vezes até morto também. Então, olha aqui, ó. Mercado. Vamos comprar aqui café. Café igual do Brasil, eu já falei. Não tem, né? Não tem. Café do Brasil é o melhor de todos. Ah, deixando claro também. Eu falei que eu gosto do Brasil, até porque eu mudei de vida no Brasil, né? Tipo... Meus negócios na internet, tudo no Brasil. Dinheiro que eu ganho vem do Brasil. Como que eu vou falar mal, né? Vou cuspir no prato, né? Igual muita gente faz. Mas assim, eu até entendo o pessoal que fala mal, porque muita gente sai do Brasil pra trabalhar em outro país. Pra ir pros Estados Unidos ou pra Europa trabalhar. E eu até entendo, mas eu não tenho do que reclamar. Ó, peguei esse café aqui. É café solúvel, né? Tipo, não é... No Brasil eu tomava aquele café pilão, aquele Três Corações. Mas... Que não acho um café bom aqui, ó. Aí que tem outras coisas. Iogurt. Olha o tamanho desse Iogurt. Iogurt, isso é. Então... Tem aqui o preço das coisas. Iogurt, geralmente aqui... Se pegar um desse aqui, ó. De 15 bar. Dá uns dois e pouco. Um potinho desse. Entendeu? Tem outros aí, de outros sabores e tudo mais. Ó, isso aqui é bem legal que tem aqui. É que é um... Isso aqui é Whey. É de proteína, né? E... Se você só tomar e já era. Isso aqui é bem prático também, pra quem treina, pra quem gosta, né? É... Isso aqui tá 49 bar. Tá mais ou menos uns 7, 8 reais. Uma garrafinha dessa. Né? Isso aqui é o mesmo preço. Aqui tem uns... Mais variedade de iogurt. Tem bastante. Né? E aqui no mercado tem... Tem tudo, assim. Não sei. Tudo que tem no Brasil tem aqui, praticamente, né? Tirando o café, alguns detalhes. É... Principalmente coisas, assim, práticas. Esses miojos aí. Que faz rapidinho, tem. Esses molhos de shoyu. Então, assim... Não tem muito o que mostrar também. Nada muito diferente. Nada que falar... Pô, você vai chegar aqui e não vai ter tal coisa. Né? Com exceção, por exemplo, da carne, que é mais cara que no Brasil. Né? A carne vermelha, no caso. Carne de boi aqui. É mais cara que no Brasil, geralmente. Né? O resto, mano. Você... Você consegue... Se você quiser, né? Fazer compra e fazer comida em casa. Mas, uma coisa eu vou falar pra vocês. Se você vai passar pouco tempo aqui, não vale a pena você cozinhar nem nada. E... Por que assim? Porque você comer fora é mais barato. Mais barato, por incrível que pareça. Você comer fora, comer no 7-11, acaba saindo mais barato do que comprar coisa no mercado e cozinhar. A gente, já é porque a gente já tá rodando 6 meses pela Ásia. A gente não aguenta mais comida com os temperos daqui. É... A gente que, às vezes, quer comer comida do Brasil, entendeu? Quer comer arroz, feijão e frango. Quer comer, sei lá, um estrogonofe. Uma comida assim. Então, acaba que, mano, depois você dá uma enjoada. É muito fácil, às vezes, o cara tá no Brasil e falar... Ah, mas você vai pra aí pra ficar comendo comida do Brasil? O primeiro mês, não. O primeiro mês você chega aqui, mano. Você sai comendo de tudo. Querendo provar, querendo conhecer. Mas depois começa a enjoar. A nega adora ficar rodando mercado, vendo coisa de casa, pra fazer comida, né? E... Aqui tem mais coisas, ó. Que eu não... Acho que eu não mostrei, mas... Como eu falei pra vocês, nada de muito diferente, né? Então, não tem muito o que eu mostrar no mercado daqui. Tipo... O que tem bastante é comida prática, que você só põe no micro-ondas e esquenta. Aqui o pessoal gosta muito de coisas práticas. Tanto é que tem um 7-Eleven, o pessoal come muito fora de casa, né? Esse sorvete aqui, ó. Mas, porra, tem lá no Brasil também, entendeu? É bom pra caramba esse sorvete. Esse aqui também, né? Então, esse aqui tá mais ou menos uns 40 reais, esse pote aqui, né? Não sei quanto que tá no Brasil. Mas, até onde eu sei, no Brasil, não é tão barato esse sorvete não. Nem esse, né? Então, assim, preço não é aquela coisa... Nossa, é baratinho as coisas aí, não. Não, é um preço normal, né? Nada muito diferente do Brasil, não. Ó, vou pegar esse café aqui. Troquei por aquele outro. A gente tá levando pouca coisa aqui, né? Só pra comer agora algumas coisas. Molho aí. Vamos pegar um frango lá no 7-Eleven. E aqui tem a parte de doce, né? É o que eu falei. Os doces são iguais, padrões, ó. Esse doce aqui, todo mundo gosta. Eu também. Vou pegar um. E, vamos lá. Passar aqui no caixa. Aí, pessoal. A compra deu uns 180 reais. Essa compra ridícula. Tinha quase nada. Eu falo pra vocês que não vale a pena ir em mercado aqui. Isso aí a gente vai comer agora e vai acabar já. Praticamente. Então, não façam compra e mercado aqui. Não vale a pena. Então, assim, é melhor você comer fora. A não ser que você vá passar muito tempo aqui. Aí, você vai acabar enjoando da comida. Não só aqui, como no Vietnã. Lá na Indonésia também, né? Aí, que for o nosso caso. Aí, você acaba enjoando. Você quer comer alguma coisa diferente, né? Aí, você vai continuar. E aí, você vai ficar leuke pulsos.